Olha, quase passou por cima do pé do cara, mano. Mano do céu, faltou pouco pra passar por cima do pé do cara. Tá piscando, irmão? Peraí que eu vou ver. Tá, tio, então você tá piscando, já sabe, irmão. Tá gravando? Tá piscando, irmão? Peraí que eu vou ver. Vamos passar o radarzinho aqui. Já ouvi, peraí. Peraí, peraí. Tá, então você tá piscando, já sabe, tá gravando. Já estamos nós aqui, tiozão. Na correria das entregas, né? Você que tá aqui pela primeira vez, esse aqui é o Baileiragem Poço de Caldas. É um canal que registra a rotina de trânsito e das entregas de um motoboy e motofilmador. É nóis. Tiozão, você que me acompanha há algum tempo, pra onde que eu tô indo, tio? Deixa aí nos comentários. É. Põe aí nos comentários, aí. Pra onde que eu tô indo, tiozão? É. Olha o tempo, como é que tá. Maloqueiro. Tá feio, tio. Tá fácil, não. E nós vamos embora. Tem que trampar, tiozão. Aqui a gente não escolhe tempo, não. Ah, hoje eu vou porque tá sol. Não, mano. Bobiou? Pimba. Bobiou a gente pimba. Vambora. É. Então é o seguinte. Você quer ir comigo, tiozão? Quer? Então sobe na garupa, vambora, irmão. Não faz rodeio, não. Aperta o play aí. Vamos que vamos, tio. É nóis. Olha só o preço da gasolina de posse de caldo, tiozão. Vê se tem base um negócio desse. R$4,57. É pra acabar, tio. É. R$4,57,9. R$4,58. É pra acabar, tiozão. Não dá. CMS de posse de caldo em Minas Gerais é o mesmo de São Paulo. 18%. Por que esse absurdo? Por que essa diferença enorme aí, cara? Tá dando quase 20% de diferença. Vamos parar com isso, né, tio? Ué. É cartel esse bagulho aí? O que que tá rolando? Tá rolando um cartelzinho aí em posse de calda? Ô, tiozão. Vamos parar com isso, irmão. Ah, tá. É porque o Pimentel aumentou o imposto de Minas Gerais. É isso? Ah, ah, ah. Ai, caramba. Vamos lá queimar a casa do Pimentel com gasolina? Vamos. Aquele corrupto, safado, sem vergonha? É. Tá envolvido em escândalo de corrupção? Porque o PT é só isso que tem, né, mano? Ah, não. Tem outra coisa também. Ele ajuda os pobres. Ai. Meu Deus. Sai fora, rapaz. Precisa da tua ajuda, não, cara. Aqui, ó. A gente cai, levanta e vamos trabalhar, rapaz. Não quero bolsa família, não, tio. Eu quero é trabalho. Eu quero é que me dêem condição de trabalho. Certo? É só isso. O cara que não tem uma moto pra trabalhar, deixa o cara vender caldo de cana na praça, tiozão. Que a coisa tá feia. Faz o cadastro do cara lá e boa. Entendeu? Para com isso. Quem disse que brasileiro trabalhador... Brasileiro trabalhador quer bolsa família? Ah, para com isso, tiozão. Dá condição pro cara trabalhar, o cara paga até a faculdade pra ele. Precisa o governo vir pagar a faculdade e depois tacar na cara da gente, não. Pra dizer que foi um bom governo. Bom governo é aquele que não dá nada pro povo, pra não onerar os cofres públicos. Certo? E depois, acaba com a corrupção. Isso é um bom governo. Brasileiro trabalhador espera isso de um bom governo. Agora, aumentar a gasolina, aumentar o imposto da gasolina, eu dependo da moto pra trabalhar, tio. Vai aumentar o frete pra você ver o que você escuta. Ah, mas se você aumentar o frete, nós vamos trocar de motoboy. Aí pega os caras aí que tá aí desesperados, que não tem trampo. Vai lá e tira do motoboy que faz o trampo certinho e passa pro outro, né? O aventureiro. Entendeu? É assim que funciona, tio. Para com isso, maluco. Mas é isso aí. Tamo indo lá pra São João da Boa Vista e vamos ver quanto que tá o preço da gasolina lá. Né? Senhores governantes, coloca uma coisa na sua cabeça. Brasileiro não precisa de benefício social, não. Brasileiro precisa de trabalho. Se o brasileiro tiver um trabalho, tiver um salário digno, tiver condições, o próprio brasileiro paga a sua faculdade. Tá? Não precisa nem com esse negócio de ProUni, Pro não sei o que, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida. Dá condição pro cara trabalhar, porque depois vocês veem que esses juros aí da Caixa Econômica aí, acham que tá fazendo grande coisa, né? Acho que tá fazendo grande coisa. Aí, depois, vem tacar na cara quando descobrem o rombo na Petrobras, quando descobrem o rombo nos Correios, quando descobrem o rombo no BNDES, né? Quando pega aí as construtoras pagando propina, dando apartamento, triplex e o caramba a quatro aí pros corruptos. Aí, depois, os corruptos vêm tacar na nossa cara que foi o melhor governo. Ah, o melhor governo. Ah, o melhor governo, tiozão, o melhor governo, né? O melhor governo é o, entendeu, de vocês. Ah, vá plantar batata, tiozão. Vocês estão de brincadeira com a cara dos brasileiros, tiozão. Para com isso, irmão. Ficar esperto. Os caras ficam só de trás das moitinhas, só com a pistolinha. Opa, tá molhado o chão aqui, tiozão. Ah, vou molhar a barra da calça. Mas, então, é isso aí, cara. Né, meu? Acho que a gente precisava fazer alguma coisa, né, tio? Esse negócio de abastecer 50 centavos e pedir nota fiscal, sei lá, isso aí já tá ultrapassado. É... Tem até um vídeo no meu canal aí, né, meu? É, falando que pra forçar, pra derrubar o preço da gasolina, todos deveriam pedir nota fiscal. Aí, o meu amigo Fofão80, um salve pra você, Fofão. Um salve também para os Zeus Dubral, né? Um salve, pô, tanta... Rafael Virga. Acho que é Rafael Virga. Tanta gente pediu salve, preciso anotar lá, pessoal. Me perdoa aí. O meu amigo Fofão falou que esse negócio de pedir nota fiscal é furada. Porque os postos vão acabar arrecadando mais imposto, né? E o governo lá de Minas Gerais vai ficar contente pra caramba, porque os bolsos dele vão encher. E é verdade, né? Quando eu vi esse vídeo, eu tive uma falsa percepção. Achei que realmente isso poderia resolver o problema, né? É... Que aí a gente pedindo mais nota fiscal ia arrecadar mais impostos. E com essa arrecadação, ele ia pressionar o governo pra diminuir a carga tributária. Mas o Fofão disse que isso não vai acontecer. Pelo contrário, o governo vai ficar muito feliz porque iria aumentar a arrecadação, né? E é verdade, eu concordei com ele. Então esse vídeo aí de pedir nota fiscal iria reduzir o preço do combustível é mentira, é mito. Não é verdade. É... Infelizmente não é verdade. Então, nós tínhamos que arrumar uma outra maneira, né? Tem o pessoal aí sugerindo, ah, vamos deixar os carros em casa. Os carros e as motos. Vamos, vamos deixar. Aí, esse cara que sugeriu pra deixar os carros e as motos em casa, né, meu? A gente vai lá e pede um bolso família pra ele, pra sustentar a família. Porque eu dependo da moto pra trabalhar, caralho. Como é que eu vou fazer entrega de a pé? Vou descer correndo aqui a Serra de Água da Prata pra levar o... A encomenda lá pra São João da Boa Vista. Vou de a pé, vou correndo. Pá, 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 pá. Ah, tiozão. Não dá, né? Você que passeia de carro aí, o dia todo, aí você pode fazer esse protesto. Agora, o cara que depende do carro pra trabalhar, da moto, do caminhão, tio. Que jeito é o homem deixar o carro em casa? Ha! Mas deixa o carro aí na sua garagem, aí depois a gente passa isso pra receber o... A bufufa, a pila. É, tio. É isso. E você? Você vai ficar aí na esquerda, né? Então nós vamos na direita, tiozão. Veículo lento é na direita, viu? Acho que você tá no lugar errado. Arruma aí. Vai lá e volta a ler o livrinho lá do Autoescola, tiozão. Essas faixas brancas estão em perigo, tio. É, vamos que vamos, irmão. Já estamos chegando aqui no... No pedágio de Águas da Prata. É, Águas da Prata. Águas da Prata tem uma água mineral muito boa. É, não tá pagando... Não tá pagando propaganda pra mim, não, tiozão. Mas já tomei a água. A água é boa mesmo. Ó o tempo, tio. Tá feia a coisa. E aí na sua cidade, irmão? E aí? O que é que tá a gasolina? Já bateu os cinco conto? Já? Fala aí pra nós. Que jeito que tá aí essa gasosa aí, maluco? Já tá batendo os cinco reais? É. Será, maluco? Tá feio, tiozão. Gravei um salve esses dias aí com dois irmãos. Tava escuro pra caramba. Né, meu? Então eu vou só soltar o áudio aí pra vocês. É, vocês acompanham o áudio aí. Porque tava muito escuro. Aí não... A imagem não ficou legal. Os dois, os dois. Tava um breu danado. Não sei se na rua lá tava faltando iluminação. Ou bem onde a gente tava, não tinha poste. Não lembro, não vi. Eu sei que ficou ruim a imagem. Então eu não vou colocar a imagem, irmão. Vocês me desculpem aí. Vou colocar só o áudio. Dá uma olhada aí. E aí, mano? Beleza? Bom e cê? Bom e cê? Bom e cê? Bom e cê? Aquele dia eu acabei esquecendo teu nome. Qual que é teu nome mesmo? Felipe Henrique. Felipe Henrique. Isso. Agora eu não vou esquecer mais porque eu tô gravando. Obrigado por cê ser inscrito no canal lá, viu mano? Valeu mesmo. De coração mesmo. Eu que agradeço. Falou? Satisfação é a satisfação mesmo. Satisfação é minha, mano. É da hora a gente ter reconhecimento assim, cara. Nossa senhora, eu imagino, viu? Porque aí eu comecei a fazer o canal lá, cara, nem imaginava que ia crescer, mano. Falei, eu de motinha, né, cara? Entendi. Só fazendo as entregas e quando veio foi crescendo, crescendo. O pessoal reconhecendo aí na cidade. Nossa, é que beleza, né? É. Te agradeço mesmo, viu? Eu te agradeço, irmão. Felipe Henrique, né? Isso, Felipe Henrique. Então beleza, mano. Um salve pra você, tá? Obrigadão, Vitor Mar. Falou, irmão. É nóis. Bom serviço. Obrigado. Até mais. Falou. Tudo de bom pra cê? Bom apetite aí. Falou, mano. Falou. Aí, mano. Tá piscando, tá gravando. Quem é que tá aqui, cara? O Célio Júnior, mano. E aí, irmão? E aí, galera? Curte o canal dele lá, que é da hora. É, mano. O cara curte o meu canal lá. Valeu mesmo, cara. De coração, velho. Só tem a agradecer. Você sabe que eu comecei fazendo isso. Nem achei, cara, que ia tomar essa proporção, né, mano? E assim, eu só queria ser reconhecido pelo meu trabalho de motoboy, entendeu? E é o que tá acontecendo. Então, eu só tenho a agradecer, cara. Nossa, muita coisa que acontece, que nem que a gente vê que lá não vai dar ideia, cara. Que lá, ô, o pós-pós tem que ir e fazer o negócio, mano. Quantas pessoas vão precisar morrer lá pra eles arrumarem o negócio lá. É, então. É por isso que eu vou fazer a reunião com o prefeito dia 22 pra gente resolver isso aí. Beleza? É. Tem que fazer, né? Tem que ver o nosso lado também de moto, né? Que você também anda de moto, você tá ligado. Aí, ó. Tá vendo? Então. E a gente tem que ver o nosso direito, né? Irmão, obrigado mesmo de coração. Eu vou te entregar a pizza aqui. O irmãozinho pediu a pizza lá na Sofitela, mano. Ó aí, tiozão. Beleza. Tá, jóia. Célio Júnior no Facebook é assim também que tá? Tem, velho. Só tem o WhatsApp. Só o WhatsApp. Ah. Tem rede social. Não, já me passa aí, mano. Me passa o WhatsApp aí. Vamos entrar aí. Vamos manter contato aí. Hum? Ah, cara. Tá uns 70%, né, mano? Faz tempo que eu não vejo o Ricardinho. Eu vejo ele todinho. Eu tranto na Hyundai. Uhum. Aí eu vou levar a Carla lá, filho do Juan e ele. Tô que tirar nome do Pelá. É, né? Meu nome é muito bom pra caramba. Ele é. Manda um abraço pra ele lá, irmão. Falou. Tudo de bom pra você. Fica com Deus, tá? Obrigado mesmo por você acompanhar o canal lá. Valeu, maninho. Um abraço. É, tiozão. Tá vendo o sonho, irmão? Olha aí, tio. Reconhecimento do nosso trampo, malandro. Célio Júnior, salve pra você, meu querido. É nóis. Ali, ó. Aqui, por exemplo, é 4,19, né? A gasolina. Quer dizer, começou a descer aqui, já começa com a barato, né? Aí vem falar que os preços dependem do imposto. Não é bem assim, não. Aqui, ó. Aqui nós estamos em Águas da Prata. Ali a gasolina já é 4,19. Por que que lá em São João da Boa Vista o cara vende a gasolina a 3,84, 3,85? Depende de imposto, não, tio. Tem alguma coisa errada nessa história toda aí. Será que é gasolina adulterada? Aqui, ó. Conforme você vai descendo, ó. Vai ficando mais barato. E aqui tudo é... Aqui tudo é São Paulo. Aqui tudo é São Paulo. Aqui, ó. Aqui já tá 4,09, ó. 4,09. Aí lá em cima, 4,19. Por que? A gasolina dele é melhor, será? Aí lá pra baixo, São João da Boa Vista, já tá 3,85, 3,84. Não é imposto, não. Tem alguma coisa errada nessa história aí. Ou é sem nota fiscal, né, meu? Pra dar essa diferença de preço. Ou então o outro tá querendo ganhar demais. Sei lá, mano. Tinha que ter um cara do saco roxo pra explicar isso aí pra nós, né, meu? Nossa, o Big Trail. É, Big Trail, tiozão. Em casa que você tá me assistindo, não sei se você já entregou sua vida pra Jesus. Eu sei que ou é Jesus ou é nada. Ou é Jesus e o Pai, Jesus e Deus. Ou é nada. É o que nós lemos hoje. Ou você é salvo por aquilo que Jesus fez, ou você nunca vai conseguir ser salvo baseado no que você tem feito. Jesus é suficiente. Você não precisa de um trem pendurado no pescoço, na perna, no pulso. Você não precisa fazer sacrifício. Você não precisa se prostrar diante de imagem nenhuma. Você não precisa pagar preço nenhum. Você não precisa dar dinheiro pra pastor, pra ninguém. Você não precisa fazer nada. A única coisa que você precisa fazer é permitir que essa graça, esse amor, esse evangelho, ele entra na sua vida. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós. É um dom de Deus, não de obras, pra que ninguém se glorie. Graça é favor que não merecemos. Jesus está voltando. O mundo está acabando. Não tem muito tempo mais não, meu irmão. Nós temos visto as coisas acontecerem. Jesus está voltando. O mundo está perdido. E cada dia vai ficar mais perdido. E nós que já fomos achados, nós temos que ir atrás das outras pessoas. Nós temos que ir atrás dos perdidos. Falar, moço, receba Jesus na sua vida. Viva o evangelho, testemunhe do evangelho. Fale com as pessoas, com amor, com graça, com paciência. Não coloca regras, não faz nada. A mulher que tinha sido pega em flagrante, adultério, ela chegou pra Jesus. Falou assim, Jesus, você não vai me condenar. Falou assim, eu não vim aqui pra condenar ninguém, não. Eu vim pra salvar. Quer um conselho? Para com essa vida aí, não peca mais não. Vai viver sua vida. Seja um libertador, meu irmão. Tem muito juiz. Não no seu caso. Tem muitos juízes de Deus aí. Você está vivendo errado. Você isso, você aquilo. Você precisa largar disso. Você precisa... Para! Sabe o que Jesus um dia falou pra mim? Ele falou assim, tem um monte de gente que tem uns pecadinhos de estimação. Nasceu daquele jeito, aprendeu daquele jeito. E esse pecadinho, ele falou assim, é como se fosse uma bicicleta velha. E aí a gente chega e quer tomar a bicicletinha velha dele. Dá essa bicicleta aí. Essa bicicleta vai acabar com a tua vida. Essa bicicleta vai te matar. Essa bicicleta não sei o que. Jesus um dia falou pra mim. Ele falou assim, chega com a Mercedes novinha. Eu falo assim, você quer? E não toma a bicicleta dele. Ele vai começar a andar na Mercedes. Ele fala assim, mas pra que eu preciso dessa porcaria dessa bicicleta aqui? Ele mesmo vai dar um pontapé naquilo ali e vai jogar fora. Vai parar lá no sucapel. Deixa o Espírito Santo fazer a obra. A obra é dele. A obra não é minha nem sua. O que Deus espera de mim e de você, é que nós preguemos o Evangelho. Que nós falemos, anunciemos para as pessoas o que Deus fez por elas. Mas, basta. Essa é a ferramenta que o Espírito Santo precisa. Esse é o material pra ele construir na vida dessa pessoa uma nova vida. Então se você está em casa, você ainda não entregou sua vida pra Jesus. Feche os seus olhos onde você está, aqui dentro da igreja. E simplesmente diga, Jesus, eu não te conheci assim, não. Eu achava que as minhas obras me salvavam. Eu achava que eu seria aceito. Eu não sabia que você tinha morrido por mim. Eu ouvi que você morreu pra perdoar meus pecados. Eu aceito, Jesus. O perdão, o teu perdão pra minha vida. Eu recebo você, Jesus. Entra na minha vida. Me salva, Jesus. Me perdoa, Jesus. Escreve o meu nome, Jesus, no livro da vida. Porque eu sei que esse livro um dia será aberto. E eu quero ter o meu nome escrito lá. Eu quero ir pro céu. E o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. O Senhor não é uma opção de religião. O Senhor é vida.